Se você é dono de uma transportadora, provavelmente já sabe que a gestão de uma empresa desse ramo não é tarefa fácil. São muitas as variáveis que precisam ser gerenciadas para garantir a eficiência e a rentabilidade do negócio. Nesse contexto, os indicadores surgem como uma ferramenta fundamental para medir e analisar os dados de uma empresa e tomar decisões estratégicas mais precisas e embasadas. Neste vídeo, vamos mostrar a importância do uso de indicadores nas transportadoras, os problemas que o dono da transportadora pode ter ao não medi-los e analisá-los e como você pode usar a tecnologia para acompanhar os indicadores da transportadora. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as dicas que postamos por aqui semanalmente. Os indicadores são dados que ajudam a medir e avaliar o desempenho da transportadora em diferentes áreas, como financeira, operacional, logística e entre outras. Eles podem ser quantitativos, números ou qualitativos, percepções e opiniões e servem para orientar a tomada de decisão dos gestores. Alguns exemplos de indicadores comuns em transportadora são faturamento, lucro líquido, produtividade, prazo de entrega, índice de sinistridade, entre outros. Temos aqui no canal diversos vídeos com exemplos de indicadores para você medir aí na sua transportadora. Vou deixar a playlist no card aqui em cima. Ao não medir e analisar os indicadores da transportadora, o dono do negócio pode enfrentar diversos problemas como Tomar decisões baseadas em suposições ou achismos, sem dados concretos e atualizados. Dificuldade em identificar problemas e oportunidades de melhoria na empresa. Possibilidade de perder clientes e mercado para concorrentes mais eficientes e bem gerenciados. Falta de planejamento estratégico e de objetivos claros para a empresa. Por essas razões, é fundamental que o dono da transportadora esteja atento aos indicadores e os utilize para nortear a gestão da empresa. A tecnologia pode ser a grande aliada na gestão dos indicadores da transportadora. Existem soluções tecnológicas que ajudam a coletar, analisar e apresentar os indicadores à empresa de forma clara e objetiva. Algumas ferramentas úteis para esse fim são software de gestão, como o ActiveTrans, aplicativos para celulares e dashboards personalizados. Com elas, é possível obter os dados em tempo real, realizar análises mais precisas e comparar os indicadores ao longo do tempo. Ao utilizar a tecnologia para acompanhar os indicadores da transportadora, o dono do negócio pode usufruir de diversas vantagens, como Rapidez na obtenção dos dados. Usando a tecnologia de sistemas de gestão, é possível obter os dados em tempo real, o que permite que o gestor tenha acesso às informações atualizadas sobre o desempenho da empresa. Essa rapidez é essencial para tomar decisões mais precisas e ágeis. Facilidade de análise e comparação dos indicadores. As ferramentas tecnológicas também tornam a análise dos indicadores mais fácil e precisa, permitindo que o gestor possa comparar os resultados ao longo do tempo e identificar tendências e padrões. Maior precisão e confiabilidade dos dados. Com a utilização de tecnologia, é possível minimizar erros e inconsistência na coleta e na análise dos dados, aumentando a confiabilidade dos resultados obtidos. Tomada de decisões embasadas em dados concretos. Os indicadores são a base para a tomada de decisões estratégicas, e o uso da tecnologia permite que as decisões sejam embasadas em dados concretos e precisos, reduzindo o risco de tomadas de decisão equivocadas. Identificação de oportunidades de melhoria. Com a análise dos indicadores, é possível identificar áreas da empresa que precisam de melhorias, possibilitando a tomada de ações corretivas e preventivas para otimizar a gestão da empresa. Maior eficiência operacional. Com a utilização de tecnologias, é possível automatizar muitos processos da empresa, tornando as operações mais eficientes e reduzindo o tempo e os custos envolvidos. Competitividade. Ao utilizar tecnologia para medir e analisar os indicadores, a transportadora pode aumentar a sua competitividade no mercado, pois estará mais preparada para tomar decisões estratégicas e se adaptar às mudanças do mercado. Medir e analisar os indicadores é essencial para uma gestão de uma transportadora, e a utilização de tecnologia pode tornar esse processo mais fácil, rápido e preciso. As vantagens de utilizar tecnologia para medir os indicadores são muitas e podem fazer a diferença no sucesso e na competitividade da empresa. Portanto, investir em soluções tecnológicas como o Active Trans para a gestão de indicadores é uma escolha inteligente e estratégica para o dono da transportadora que busca otimizar a gestão da empresa e alcançar os melhores resultados. Então, o que você achou das dicas de hoje? Você já analisa os indicadores da sua transportadora? Se não, como você pretende começar? Deixe aqui nos comentários e também me conta o que você achou desse vídeo. E lembre de compartilhar com os seus amigos do transporte e da logística. Vai ser muito útil para eles também. Muito obrigada e até a próxima!